Book 2 56 Sentimentos Sentimentos Ter vontade Nós temos vontade Nós temos vontade Nós não temos vontade Nós não temos vontade Ter medo Ter medo Eu tenho medo Eu tenho medo Eu não tenho medo Eu não tenho medo Ter tempo Ter tempo Ele tem tempo Ele tem tempo Ele não tem tempo Ele não tem tempo Estar aborrecido Estar aborrecido Ela está aborrecida Ela está aborrecida Ela não está aborrecida Ela não está aborrecida Ter fome Estar com fome Ter fome Estar com fome Estão com fome? Estão com fome? Não estão com fome? Não estão com fome? Ter sede, estar com sede. Ter sede, estar com sede. Eles estão com sede. Eles estão com sede. Eles não estão com sede. Eles não estão com sede. Por favor, vá a www.book2.de para aceder aos textos e ao livro.